o vídeo no canal aqui no canal Gabriel Rodrigues e hoje vamos jogar Jumpscare Among Us mas antes disso deixe seu like e se inscreva no canal para botar esse meu canal então vamos lá Clássico Mods lá né Ah não vem Ok gente voltamos aqui vamos lá né de novo cara Ok finalmente voltamos aqui Ah não já já saiu um não ok o vermelho fica ali e aí dá para fechar as portas Ah legal que é o corredor Ah não o verde tem tubulação mano tem tubulação Deixa eu olhar aqui Ah que beleza Beleza. Ah, o amarelo. Mano, mano, mano. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, mano. Ah. Ok. Mano, eu estou realmente com medo. Vamos ver se ele já foi embora. Mano, eu estou com medo de abrir a porta. Olha aqui o salão de pizza, mano. Onde está a minha porta? Eu acho que... Mano, eu estou com medo. Ok. Aqui. Aqui. Ah, não. Ah, só está o azul, mano. Cadê o verde? Fechar as duas portas. Cadê o... Ah, está. Eu achei que ele estava pela tubulação. Ah, que beleza. Ah, que beleza. Ok. O vermelho está no corredor. Como a porta está fechada, ele não vai conseguir. Minha nossa, mano do céu, cara. Ah, tá. O amarelo está... Tem dois amarelo? Ah, tá. É porque bugou o jogo. Mano, o azul e o Cian sentado ali, de boa. Se não tiver nada acontecendo. Oh, mas que beleza, hein. Ah, mas que beleza. Ah, que susto, mano. Eu morri? Pera. Mano, eu morri ou não? Então é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal para apontar esse meu canal. Então é isso. Tchau. Fui. Ah, não. Voltou de novo.